Vamos primeiro ler o patch notes. Todo mundo junto aqui. É, é, ué. Deus e... O OBS dá umas... Aqui, ó. Vamos lá, ó. Patch notes... Nossa, acabei de almoçar, tô até... Me dá até voltando aqui. É, obrigado, Stinky. Pelo ser vocês mesmos, muito obrigado. Olha só. Ó, botaram, botaram mais, mais parte da quest do patches. O que significa? Eu não sei. Mas interessante, né? Interessante. Ei, obrigado, Alexandro, NS, pelo seu Prime, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ai, eu tô com o joelho doendo. Até agora, gente. Nossa, ontem eu fui... Tava no mercadinho, lá na Liberdade. Acabou. Tava no mercadinho, na Liberdade, e aí... Eu... Ai. Eu... Deixei derrubar um guaraná, assim, no chão, e eu fui tentar pegar com o pé. Sei lá, na hora foi reflexo. É, e aí... E aí eu dei... Dei-lhe uma ajoelhada na geladeira do estabelecimento. Nossa senhora. Então, muito boas, Matheus. Hoje eu tenho aula de noite, inclusive. Vou fazer meu devoar, que eu não fiz ainda. Ei, obrigado, Gaviolho, pelos 26 meses, meu Deus do céu. Que nada, Gaviolho. Tu consegue. E obrigado, Cobalibre. Eu quero ver Cobalançar. Muito obrigado. pelos 11 meses. Um beijo. O que eu me auto-rotate é o seguinte. Eu não faço ideia do que é isso. Pronto. Aí vamos lá. Eles... No geral, eles melhoraram as colossal weapons. Tá vendo? Eles aumentaram o attack speed, diminuíram o recover time delas. E aumentaram a defesa delas também. Aumentaram o dano dessas duas armas aqui. Eles diminuíram o status build-up do Albinur XTF e do Dragon Comunion Seal. Porque o Dragon Comunion Seal tava dando Majinence num ataque só no PVP. O pessoal usava aquele ataque lá que solta um laser do olho. E dava... Tava dando Majinence num ataque só. Diminuíram o efeito do Great Shield Talisman pra armas que já eram boas em bloquear. Diminuíram o efeito... A animação de quando você toma Majinence também porque no PVP tava esse negócio de você tomar uma Majinence e aí o cara podia te dar outro Majinence e depois outro Majinence e tipo, ficar... sem parar tirando Majinence. E... Diminuíram... Ah, isso daqui é interessante. Eles aumentaram o quanto o FP e a stamina crescem durante os níveis iniciais ali que você bota. Mas pra esses efeitos fazerem... Pra esse efeito aqui em específico fazer efeito no seu personagem que já tá criado você tem que fazer uma das coisas aqui. Ou você tem que upar ou você tem que ativar a Godlyx Great Rune que aumenta seus status. Ou você tem que reequipar equipamentos que dão bônus em força, destreza, vigor, endurance, inteligência, fé e arcano. É Rosana sim, mas é muito mais engraçado quando você escreve com R. É... É porque não é a Rosana é uma mulher, entendeu? Eu acho. Eu acho que significa outra coisa. É uma palavra que significa, sei lá, glória, entendeu? Glória nas alturas. Não é uma mulher. Eu acho. Talvez eu esteja errado. Talvez já realmente é a Rosana. Desce. Tá aí, mulher. Ó, aí eles... Todos esses daqui é porque foi bufado, ó. Crystal Barrage, Gavel of Hama. Então tá Increased Cast Speed ou, Arex, seu burro. Significa que deixou mais rápido a magia. Nossa, é muito burro. Muito burro. Aí solta o vídeo o mais rápido possível pra ganhar view. Esse não tem não, uma batalha. Tem o Mormon, né? Só que piorou as coisas. Aí, Increased Cast Speed quer dizer que a magia tá mais rápida de castar e diminuiu o recovery time da magia. Aí a Rosana é salve, hein, Bryke? Então, ó. Mormon é mod. É verdade. Aí, ó. Tudo isso daqui, ó. Bufado, 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 bufado. Isso daqui é magia. Vou passar rápido. Bufado, 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 bufado. Mas, ó. Acho que o primeiro aqui. Crossable Tail diminuiu o FP e Stamina Cost. Boa. Boa. É, Crossable Horn diminuiu o FP e Stamina Cost e diminuiu o cast, né? Fez a casta mais rápida ainda. O que é bom, porque demorava demais essa porra. É, e aumentou a distância que você anda quando usa esse negócio. Porque você andava um passo com essa porra. Não tá charge, né? Quando charge, pelo visto, tá igual. É, tá. Elden Stars, aquela magia que é um lixo, custa 55 de fé. A, diminuiu, né, o cast dela e diminuiu o recovery time. Tá. Tem alguma coisa sobre a Reel? Então, o Vider, o Vida Irregular. Vider. Ah, Vider. É, então, o Red Samagina tá dando lixo mais. É, ela, se ela, se realmente castar mais rápido, uma boa tarde. Uma boa tarde, inclusive, Mr. Eleganger. É, tudo bem. Se diminuiu. Obrigado a todo mundo que participou do Hype Train. Muito obrigado. Se diminuiu o cast time, quando ela bate no inimigo, ela explode e ela dá um bom dano na explosão. Então, se diminuiu o cast time dela, talvez ela ainda, talvez valha a pena. Agora, eu não sei. Black Blade, que eu não peguei ainda também. Discos of Light. Lembra que era uma merda? Muito ruim. Diminuiu o FP e aumentou o dano e o cast speed. Talvez esteja melhor agora. É, Triple Rings of Light aumentou o dano. Radagon Ring of Light, que eu falei que era um lixão também. Era bem ruim. Diminuiu o FP, aumentou o dano e diminuiu o cast. Boa. E diminuiu o recover time. Ou seja, bufaram ela inteira. Lightning Strike, diminuiu o stamina cost, diminuiu o cast e diminuiu o recover time. Tudo bufado. Rone of Bowd, Bufado. Ancient Dragon Light Spear, Bufado. Blá, 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 Bufado. Lancer, Bufado. Fortinax, Bufado. Frozen Lightning Spear, Bufado. Death Lightning, Bufado. All Flame, Bufado. Tudo bufado. Bufado, 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 Black Flame, Bufado. Bufado. Isso, Bufa tudo. Bufa. Então, vou ter que testar tudo. O foda é que eu tirei a inteligência, né, da minha build, porque as magias de inteligência eram um lixo. Ai, que legal. Talvez, David, mas aí, quem vem, qual o primeiro? é o Unity ou é o da Inglaterra? O Syndicate. Qual que é o primeiro? Eu sempre esqueço. Exato, exato, uma boa tarde. Ah, é? Felipovski, não. Loucura. Sim, bufaram as Colossal Swords, mas, ó, Blood Moon, bufado. Blood Flame Talon, bufado. Past Threads, bufado. Tatiana, bufado, 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 bufado. Aí, o que que eles bufaram e nerfaram? A Dula Moonblade, que é aquela espadona de gelo que bate. Infelizmente, esse não, Perpétuos. Esse tem que ir no médico pra bufar. É, ó, diminuíram o poder de um single cast, pra que o Frost e a Blade acertam mais fácil. E diminuíram o cast speed. O Flame Fall Upon Den, que eu não sei o que que é, não peguei ainda. Diminuíram o dano de um single cast, mas aumentada a performance pra atingir várias vezes. E o Howl of Shabubub, que é aquele que fica gritando, ah, diminuíram o Madness Buildup. Eu já achava meio bosta, mas tudo bem. Mas diminuíram o cast. Ok. E, ó, o que nerfaram? Nerfaram. Unity é o antes do da Inglaterra. Ok. Então, o Syndicate é depois. Unity depois Syndicate. É. O Storm of Flies, que no PVP tava muito forte, diminuíram o Blood Loss Buildup dele. E o Flame of... Porque ele tava, ele tava dando Blood Loss numa só, né? No PVP. O Flame of Friends, também, que tava dando, é, Friends numa só. Com o Talisman, diminuíram o Madness Buildup. E o Flame of Burst, diminuíram o Madness Buildup. Aí, o Apple Skill buffaram um bando de Apple Skill. Inclusive, eu queria dar uma olhada nessa daqui, ó. Na... Cadê? 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 E aí só o Thundercloud Form Que deram um buff e um debuff Diminuíram o dano Quando você Casta ela super rápido Mas diminuíram o super rápido Quando você casta ela sem da charge Mas diminuíram o FP cost E diminuíram o cast speed Diminuíram o cast Aumentaram o cast speed, então dá mais rápido E você se recupera dela mais rápido também E concentraram um bando de bugs, inclusive o bug do Carrying Retaliation E uns outros bugs aí